E aí pessoal, hoje nós vamos falar do anúncio de dividendos e da subscrição de ações para os acionistas do Banco ABC e vamos falar do Bradesco que teve um rebaixamento de rating, mas por outro lado teve uma corretora recomendando compra das ações. Já deixa o like no vídeo, vamos começar então pelo Banco ABC. Então o Banco ABC anunciou dividendos, na verdade foi um JCP, então tem IR descontado na fonte, a gente já vai ver quanto que é o líquido, mas o bruto aqui é R$0,74 de anúncio de JCP. Quem tiver as ações dia 28 do 12 vai ter direito a receber o JCP e também a participar do aumento de capital social que o Banco ABC está fazendo, que é a subscrição aí. Então o grande bacana dessa subscrição é que quem for participar da subscrição, os acionistas, vão ter direito a comprar o Banco ABC com desconto, R$18,97 é o preço aqui da ação, 20% do desconto da média que eles tiraram aqui. A proporção representa R$3,32 em uns quebradinhos aqui, a cada ação que você tem aí, você ganha esse direito. Então antes da gente voltar para a tela lá da subscrição que tem mais coisas para a gente ver, vamos ver o que nós temos até o momento aqui falado. Então quem tiver as ações dia 28 do 12 vai ter direito a participar do aumento de capital no Banco ABC, subscrição, e também vai ter direito a receber o dividendo, dividendo este que será pago a uma data ainda definir, R$0,63 por ação, já líquido de R, dando R$2,64 de yield de uma só vez. Se a gente soma todo o dividendo anunciado pelo Banco ABC no ano, totaliza R$1,57,7, o que veio em linha com o que eu havia previsto lá atrás no Banco de R$1,50. Não me lembro do Banco ABC fazer duas subscrições no mesmo ano, ele costuma fazer eventualmente mais duas, eu provavelmente acredito que ele tenha feito isso por conta da Americanas, que deu um impacto ali e poderia acabar atrapalhando um pouco o dividendo da empresa. Então ela optou por esse caminho que eu achei muito bacana, é melhor do que diminuir o dividendo, já que o percentual nem é tão grande assim, é R$3,32. E o grande bacana disso é que o acionista que tiver as ações do Banco ABC, ele vai ter direito a subscrever esses R$3,32 por um preço muito bacana de R$18,97, que dá um desconto de, no momento, até um pouco mais de 20%. E aí a pessoa nem precisa tirar dinheiro do bolso, porque já pode pagar com o próprio dividendo, eles já esquematizaram para ser feito tudo de uma vez, é só a pessoa ir lá depois e concordar com a subscrição e aí vai estar feito, não precisa ter dinheiro na conta, não precisa nada. A própria JCP que o Banco ABC vai pagar já vai cobrir o aumento de capital para quem quiser participar, obviamente não é obrigatório, mas não faz sentido, na minha opinião, não participar, porque eu gosto do banco, acho esse preço aqui bacana e vou, com certeza, participar dessa subscrição na totalidade. A gente já vai ver da sobra que pode acontecer, também vou participar se tiver, tá? Enfim, então olha só como fica, o direito de subscrição é R$3,32, aqueles quebrados que eu mostrei, então quem tivesse aqui 100 ações teria direito a subscrever R$3,32, não existe 32 vírgula aqui em ações, então a pessoa só vai poder ter direito a receber direito de subscrever 3 ações, o restante, esse R$0,32, o Banco ABC vai somar vários quebradinhos de vários acionistas que tem, vai somar tudo e aí vai vender a preço de mercado no dia lá, e aí depois vai remunerar os acionistas com essas sobras aqui, proporcionalmente ao que eles tinham, tá? E aí quem tem R$500, por exemplo, receberia R$16,60, 16 ações, quem tem R$1.500, num outro exemplo, R$49,80, ou seja, 49 ações. Eu não me lembro exatamente de cabeça quantas ações que eu tenho, vamos supor que eu tenha R$1.500 aqui, então eu iria lá no Home Broker e compraria mais 7, só para deixar redondinho, já tudo esquematizadinho, né? E aí eu já receberia então o direito de subscrever 50 ações. E o bacana de tudo isso, como eu disse, é que a subscrição dessas 50 ações vão ter um custo parecido com o dividendo que você vai ganhar. Então eu receberia nesse caso aqui de 1.507 ações, R$949 de dividendos, e o custo aqui para subscrever seria de R$948,50. Então praticamente aí deu certinho, né? Por conta dos micro quebradinhos aqui, né? Então é igual, então você vai conseguir cobrir os dividendos, a subscrição integralmente, e o ganho seu fica que você tem mais ações aí para o buy and hold, além de ter comprado o Banco ABC com desconto, né? Seu ganho aqui em relação ao preço atual seria de R$245,00, neste exemplo que eu mostrei de 1.507 ações. O ganho, na verdade, foi um pouquinho mais de 20%, né? Mas eu mostrei aqui em reais para a gente ter uma noção exata. Porque o desconto hoje está em R$4,90 a cada ação que você acaba subscrevendo. Um ponto importante é que as ações a serem emitidas, elas têm o mesmo direito de receber os dividendos das ações já existentes, e passa a valer isso a partir da homologação do aumento de capital pelo Banco Central. A partir do que o Banco Central homologa o aumento de capital do Banco ABC, essas ações já vão ter direito a receber o dividendo. Então o prazo de subscrição vai se dar do dia 2 de 1 de 2004 até o dia 2 de 2 de 2024. Então é só você dar o aceite na subscrição que tudo vai rolar tranquilamente, exatamente com o dinheiro do JCP que você vai receber das ações, tá? E aí, além do prazo de subscrição, depois caso existam as sobras, vai ter o período de subscrição das sobras, onde você vai poder subscrever um pouquinho a mais daquele percentual de 3 e tantos que nós vimos. Para quem quiser também é opcional, geralmente não é muita quantidade, poucos deixam passar essa oportunidade, mas sempre acaba acontecendo alguma coisinha. Então atento a dia 26 do 2 até o dia 1 do 3, vai ter as sobras então da subscrição do Banco ABC. Aí é só a pessoa ir lá dar o aceite, aí sim, nesse caso ela vai ter que ter o dinheiro ali na conta para poder subscrever essas sobras. Mas aí é depois do período de subscrição, tá? Então mesmo com essa retomada das recuperações fortes aqui desde 2021 em diante, o Banco ainda está com o PVP abaixo da sua média de 1.07 e também abaixo de 1. A gente compara aqui com o Bradesco, o Bradesco também está com o PVP bastante descontado, mas o Banco ABC está bem redondinho nesse momento, mas também é um esmal. Oscilações muitas vezes acontecem e às vezes não tem nem explicação. Fiquem atentos sempre aí ao mercado. E se você gosta do Banco ABC, considere se tornar membro do canal, eu faço sempre vídeos exclusivos do banco lá para membros. O Banco ABC retornou na minha carteira ao fim de 2020, mas eu conheço esse banco desde o IPO, que foi bem na época ali que eu estava começando a investir na Bolsa, há muitos anos atrás. E vamos falar então do Bradesco. A Fit Ratings reafirmou o BB+, o Bradesco, porém revisou a perspectiva para negativo. E é importante você entender que a Fit Ratings não é uma corretora que vai recomendar compra ou venda, não importa o preço da ação, ela está analisando aqui o momento do banco. Então eles revisaram aqui de estável para negativo, refletindo uma deterioração na qualidade e na rentabilidade dos ativos do Bradesco, acima inclusive do que a Fit imaginava lá atrás. Isso se deu por conta que os atrasos de pagamento nas operações de crédito ao varejo do banco apresentaram um significativo aumento, principalmente nas transações sem garantias no segmento de baixa renda. Isso pressionou ainda mais os índices de qualidade dos ativos do banco, que já tinham sido negativamente empacados pela inadimplência de uma empresa, no caso aqui americanas, e eles estão querendo dizer que isso aqui continuou pressionado ao longo de 2023. Esses fatores culminaram em provisões adicionais, que combinados ao apetite por crédito mais limitado, comprimiram as margens e a rentabilidade do Bradesco. Então basicamente o que eles estão dizendo é o seguinte, o Bradesco teve uma inadimplência no começo do ano já porrada aqui com americanas, o cenário de modo geral começou a complicar cada vez mais com maiores inadimplências para o Bradesco, fazendo muitas provisões, ao mesmo tempo que ele já estava começando ali a fazer essa filtragem, diminuindo para quem ele está emprestando. Então o que acontece? Ele está emprestando menos, mas a inadimplência está maior, comprimindo as margens do banco nesse momento. Só que ele emprestando menos, isso aqui vai ao longo do tempo despressionar aqui a inadimplência, então tende a fazer um efeito, mas isso aqui vai ser gradativamente, vem acontecendo já bem devagarzinho, mas leva um pouco de tempo. E muito provavelmente nessa mesma linha de raciocínio foi que a Future Rates disse que o banco está tomando fortes medidas para melhorar os seus índices, mais a Future Rates acredita que a despesa geral aumentarão ainda em 2024 e que os resultados da recuperação só começarão a partir de 2025. Então a análise que eles estão fazendo acho que faz bastante sentido, talvez no primeiro momento a gente estivesse imaginando uma recuperação mais rápida mesmo, não veio a acontecer, por isso que a cotação ainda está enrolando aqui. Só que conforme vai chegando em 2025 onde provavelmente vai acontecer a recuperação, as cotações tendem a subir mais, então a gente tem que se antecipar um pouco, aí é que entra a questão do preço do banco e tudo mais, a Future Rates não está falando aqui de preço das ações. Eles continuam falando do ambiente do Brasil, o PIB vai crescer 1,5%, refletindo a normalização da agrícola e a estabilização da demanda interna, o perfil de um negócio do Bradesco que beneficia fortemente de suas franquias bancárias e de seguros do Brasil, o seguros foi bem bacana mesmo, eles comentam toda a confiança que o mercado tem no Bradesco em momentos apertados, eles comentam a deterioração da qualidade dos ativos, o índice de créditos em atraso da faixa DH dividido pela créditos brutos aumentou para 13,6% em setembro de 2003, saindo de 12,6% em 2022 e antes era de 10,6%, então teve realmente uma deterioração, eles lembram que o grande cliente aqui é a Americanas novamente, enfim. Eles comentam que o índice de cobertura para a saída de imprensa do Bradesco está bastante adequado e que a qualidade dos ativos do Bradesco continuarão sob pressão em 2024, mas deve melhorar ao longo de 2005. O ROI do banco caiu para 11,5% neste período recente, vindo de 13,7% em 2022, vindo de 15,1% em 2021. As despesas com provisões de créditos duvidosos são elevadas e a margem financeira do Bradesco continua impactada por custos de captação recordes e pelo reposicionamento do apetite do crescimento do banco. Então é sempre a mesma linha, ele deu uma desacelerada no crescer e ao mesmo tempo que a inadimplência ainda está pesada e vai diminuir devagarzinho aí. Então é um case de paciência. E a Genial elevou a recomendação do Bradesco para a compra, isso aqui diante da leitura que eles estão fazendo, inclusive das transformações que o Marcelo Noronho, o novo CEO do Bradesco, está fazendo. Eles estão vendo transformações aparecendo no Bradesco, desde mudanças na tecnologia, processo decisório, mas aumento no segmento da alta renda, aqui onde tem inadimplência menor, diminuição no custo de servir da baixa renda, ou seja, já que eles têm aqui uma margem mais apertada, vamos diminuir um pouco aqui o custo nessa frente, restituração nas agências e até mesmo mudanças culturais, cujos detalhes serão anunciados no início de 2024, provavelmente coincidindo com os resultados do quarto semestre de 2023, que é dia 7 de fevereiro. Então a Genial aqui está vendo mudanças diárias para o lado positivo do Bradesco. A Genial, assim como o efeito Rates, lembra que o Bradesco já vem atuando aqui para emprestar com mais cautela e também relembra que as mudanças estruturais estão sendo feitas, principalmente aqui em relação ao segmento de baixa renda, onde exige ali uma atenção especial. O banco está negociando próximo ao PVP, 1x, que é um valorado que não está caro na opinião deles, especialmente quando a gente compara aqui com o histórico. A gente pode ver aqui que o PVP do BBDC4 está 1,08, abaixo da média de 1,06, bem abaixo. A gente viu que caiu bastante, deu uma recuperada, mas ainda é pouco perto do que pode subir, embora não necessariamente ele vá ser negociado às mesmas médias de antes. O Bradesco complementa que as provisões devem reduzir um pouco em relação a 2023, caindo de 5% a 10%. A carteira de crédito deve crescer um pouco mais, embora não seja tão acelerado, o crescimento é melhor do que teve de 1 a 5% em 2003, deve crescer em torno de 8%. As margens do cliente devem ficar um pouco menores, porque estão tendo um menor apetite ao risco, que é normal, pelo menos o risco acaba diminuindo, enquanto a margem de mercado deve melhorar por conta da queda da Selic. Os serviços devem acompanhar o ritmo da inflação e a despesa administrativa também deve crescer junto com a inflação, então vai ser meio que neutro nessa parte. Por tudo isso, eu acredito então que o lucro do Bradesco vai ser realmente um pouco maior em 2024, embora não vá dar uma explodida, e aí fica aquela dúvida, será que cotação, como ela segue o lucro, ela vai dar apenas uma subida, então mais ou menos aqui? Muito provavelmente não, se realmente tudo acontecer conforme estamos esperando, com uma melhoria no banco e já dando uma luz que 2025 vai ser muito melhor, essa cotação vai antecipar um pouco do que vai acontecer em 2025, subindo até um pouco mais do que o lucro, porque é normal, o mercado muitas vezes antecipa sabendo que a melhora vai vir pela frente. Mas não é recomendação de compra, estou dando aqui a minha opinião. Então o Genial diz que o Bradesco está aqui caminhando para trazer grandes melhorias em relação à agilidade na tomada de decisões, os processos decisórios estão passando por uma remodelação, visando proporcionar maior fluidez nos processos decisórios, reduzir a complexidade da estrutura de tomada de decisão. Realmente o Bradesco, muitas pessoas falam que ele era muito rígido, muito devagar. Então o Genial comenta algumas mudanças que o Bradesco está planejando, que é o foco aqui na alta renda, realmente esses clientes aqui, eles têm um risco menor, então é bacana esse ponto. redução no custo de servir, que isso aqui vai melhorar as margens, é muito importante dar importância a isso, principalmente nesse mundo de fintechs, o banco não pode esquecer, então ele vai otimizar a presença física para reduzir o custo de servir, o atendimento, itinerários aqui, redução do espaço físico, diminuição do número de colaboradores, simplificação da estrutura decisória, também focando aqui na questão da baixa renda, que tem que ter o melhor custo de servir possível, minimizar o impacto de perda de clientes e receita, então eles vão tentar reduzir o custo sem perder a presença, isso aqui precisa ser bastante estratégico, aumentando os números correspondentes de bancários Bradesco Express, em determinantes da expansão de agências e pós-atendimentos. E eles seguiram otimizando as plataformas digitais, primeiro com a Beats, Digital Beats, que foi encerrada e convidando os clientes a participar do Digio agora, o Digio vai seguir apartado, vai ser uma conta digital de pagamentos de cartão de crédito, aliás, é e continuará sendo, enquanto o Nex vai passar aqui por uma transformação junto ao Bradesco, vai ser integrado aqui na plataforma digital ao Bradesco, então o Nex vai ser incorporado ao banco, operando como um banco digital com quase todas as funcionalidades de crédito e serviços financeiros, mas com uma roupagem mais jovem digital. O BBDC4 no último ano subiu 23,7%, embora muita volatilidade aconteceu, ele vem de uma certa recuperação, enquanto o BBDC3 também em muita volatilidade, uma certa recuperação subindo 25,5%. A escolha entre o BBDC3 e o BBDC4 está nivelada, o BBDC3 paga dividendos menores, mas como ele está mais descontado, o Yield aqui está praticamente igual, pouca diferença, o PVP a gente vê que o BBDC3 realmente está mais barato, por conta do dividendo menor, para quem opera opções como eu, eu prefiro o BBDC4, por isso de um tempo aí eu acabei migrando do 3 para o 4, para poder operar com opções, já que o gap de desconto diminuiu um pouquinho da época que eu entrei lá no BBDC3, no meio daquela queda toda lá que andou acontecendo no Bradesco. E considera se tornar membro do canal, já estou colocando diversas empresas com o dividendo previsto para 2024, além de vídeos exclusivos que eu faço de várias empresas. Um abraço e até o próximo, valeu!